Nós precisamos de pautar a discussão dentro do que ela é, da realidade, e não confundir a discussão de corrupção e impunidade com cláusula pétrea da Constituição, que para mim significa garantia e preservação da democracia. Então eu quero separar um pouco essa discussão. Por que existe impunidade no Brasil? Por vários motivos. O deputado Sola citou, por exemplo, impunidade a políticos. Citou alguns. Para mim é estranho como que o deputado Aécio Neves, que eu conheço há muito em Minas Gerais, continua sem ter o seu julgamento, sem encerrá-lo, sem ser punido, depois de dizer que podia até matar o primo para que ele não delatasse, numa conversa com a JBS. Nós vimos outros com malas de dinheiro e apartamentos de dinheiro que também continuam liberados. Estranho, não é? Por que essa impunidade? Não tem nada a ver com a segunda instância, porque sequer chegar a ser julgado. O ministro Onyx Lorezoni foi perdoado por Moro, mesmo dizendo e confessando que fez Caixa 2. Crime. Continua livre, leve e solto. Se nós formos pensar em Serra, em Alckmin, já falei de Aécio, que tem contas na Suíça, certamente eles deveriam estar punidos. Isso é impunidade, que está acontecendo realmente no meio político. Mas é preciso saber e ver que existe quem julga que pode ser amigo destes. Por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, que é amigo do Aécio, que é amigo do Serra, do Onyx Lorezoni, mas é inimigo, confesso, do Lula. Então isso dá também o grau de perseguição, impunidade a uns e perseguição a outros. Então este é um debate. Por exemplo, onde existem outros fatores de impunidade? A Vale, que eu fiz questão de ser relator no caso de Mariana e Brumadinho, há quatro anos a Vale não foi punida por 20 mortes e mais um rio que chegou ao mar, que é o Rio Doce, praticamente devastado. Ninguém está preso da Vale e não terminou sequer a segunda instância e eles já foram absorvidos. Isso é impunidade da Vale. E agora em Brumadinho ninguém foi preso, foram presos por um pequeno período de prisão preventiva e logo liberados, por bons advogados da Vale e outras influências. Isso tudo é impunidade, não tem a ver com a segunda instância. Então essa é uma decisão. Eu coloco um outro fator. Latifundiários e gente grossa do agronegócio, que fizeram chacina dos fiscais em Unaí e chacina de trabalhadores rurais em Felisburgo e continuam soltos. E também não é um problema de segunda instância. Então isso é um problema de impunidade, de corrupção empresarial, que envolve figuras que julgam e que não são os julgadores isentos. Um deles é o Sérgio Moro, que depois, como fomos ver na Vaza Jato, naturalmente fazia, com Dallagnol, uma dobradinha para poder punir, perseguir quem eles quiseram punir. E estão hoje, denunciados pelo ministro Gilmar Mendes, de organização criminosa, porque eles próprios queriam embolsar 2,5 bilhões de dinheiro que tiraram da Petrobras. Isso é impunidade, não tem nada a ver com a segunda instância. Vamos discutir agora a questão da segunda instância e de cláusula pétrea. Porque é engraçado que muitos que falam de corrupção, de impunidade, não pensam nesses que estão impunes, não teve segunda instância e continuam livres e levem soltos. Muitos. Então este é um assunto que eu acho que temos que ser rigorosos neles, todos nós, com todos os partidos, e não com esse cinismo que se faz em cima de uma pessoa que não se mostrou prova, que é o caso do Lula. E agora está claro o que Moro e Dalanhol fizeram sem provas, em que o próprio Dalanhol, pego com a boca na botija, dizia que ele não tinha dados suficientes para punir o Lula, mas que o Moro disse, faz assim mesmo, que eu dou cobertura. Isso também é crime. E o Moro, até hoje, em Dalanhol, não foram eles julgados. E o ministro Fux, ontem, liberou o Dalanhol para que ele não fosse julgado nem no Conselho Nacional do Ministério Público. Isso, para mim, também tem influência que leva à impunidade e leva à corrupção. Então essa é uma discussão, não é a discussão da Cláusula Petra. Agora, eu queria fazer uma discussão sobre a Cláusula Petra com os democratas. Não adianta eu fazer a discussão disso com a ultradireita, porque a ultradireita não defende a democracia. Mas o centro defende. Próprios setores da direita defendem a democracia. E a Cláusula Petra é defender a democracia. Conversava aqui com o deputado Célio Moura. Um ponto que é a Cláusula Petra é a presunção de inocência. Não é isso que eu estou falando, não. Olha o Marco Aurélio Melo falando isso agora, de novo. Olha o presidente nosso, Rodrigo Maia, dizendo, olha, nem posso colocar isso em votação desse jeito, porque não vão passar vergonha. O Davi Alcolumbe, dizendo, tem que mudar a Constituição, tem que fazer o constituinte, porque nós não podemos alterar a Constituição nesse ponto. Então, muito aqui é jogo de cena. Eu entendo, o deputado tem que fazer jogo de cena para a base dele, fingir que é bravo, quer prender todo mundo. É que essa onda agora de punitividade, essa onda que no Brasil tem e que, às vezes, é muito perigosa, principalmente se ela mexe nos aspectos democráticos. É aí que eu queria chegar para discutir a questão da Cláusula Petra. Uma das questões da Cláusula Petra é a presunção de inocência. Aí, do Célio Moura, me chamava a atenção para uma outra Cláusula Petra, que é a do voto, presidente. Não será objeto de deliberação e a proposta de emenda tendente a abolir. E tem dois. O voto direto, secreto, universal e periódico. Essa é a Cláusula Petra. Não se pode mudar o direito sagrado de voto, como não se pode mudar o direito sagrado da presunção de inocência. São Cláusulas Petra discutidas na Constituição. Ora, se nós que somos democratas, eu quero me falar aqui com os deputados que se dizem do centro ou de esquerda, que querem discutir a questão da Cláusula Petra. Com a ultradireita não tem diálogo nisso, porque o pensamento deles é outro. Mas, para quem é democrata, olha o risco de vocês terem um presidente cujo filho, por exemplo, acha que é bom o ato institucional número 5 e que, portanto, queira abolir o direito de voto. A Cláusula Petra não permite. Mas tem um filho de presidente que acha que um AI-5 pode fechar o Congresso e tudo mais. A Cláusula Petra é, portanto, uma salvaguarda democrática da maior importância. Outros, como o pai do filho que eu falei, apoia tortura, apoia golpe, inaltece ditaduras. Já pensou se essa moda pega e se esse movimento vira um movimento de massas, entre aspas, reacionárias em favor do fechamento contra o Supremo, contra o Congresso? Como é que fica a Cláusula Petra? Ela foi salvaguardada exatamente por isso. Portanto, brincar com a democracia é perigoso. Imagine se alguém um dia, um presidente que seja homofóbico, diz, olha, eu não vou permitir mais o voto para os homossexuais, porque eles não votam bem. Imagina, que perigo que é. A Cláusula Petra não permite mudar. Ou um outro preconceituoso, de raça e de cor, que diga eu não quero que os paraíbas votem. Não pode, a Cláusula Petra garante. Como ela garante a presunção da inocência. Portanto, democratas do Congresso Nacional não brinquem com a democracia. Não vão na onda da ultradireita. Já foi muito ruim vocês terem sido sucumbidos pela ultradireita e o Bolsonaro ter ido ao segundo turno. Continuar a reboque do bolsonarismo é um erro que o centro democrático, a direita democrática, não pode se dar ao luxo de fazer porque volta contra todos. Que o diga Carlos Lacerda, que foi nessa onda e depois foi engolido pela ditadura militar. Não é possível que as pessoas aqui não tenham parcimônia de ver o que aconteceu na história recente brasileira. Esse é um dado importante. E depois Carlos Lacerda foi buscar em Jango um apoio para tentar se combater a ditadura militar que tinha feito o Aysin, que é elogiado por Eduardo Bolsonaro, agora recentemente. Então, cláusula pétrea, Sérgio Moro, você tem toda a razão. Ela é a essência da defesa do processo democrático. E se você brinca com as essências democráticas, se você brinca com aquilo que é a presunção da democracia, você corre o risco de, posteriormente, ter outros que vão brincar com outros pontos que são tão sérios como esse. Então, separemos a discussão de corrupção, impunidade e cláusula pétrea. É claro que todos nós queremos um judiciário mais correto, um judiciário mais probo, um judiciário mais rápido, um judiciário mais ágil. Mas isso não precisa ser feito, ferimos cláusula pétrea. O próprio presidente Rodrigo Maia tem uma série de outras questões. Coloque o ministro Dias Toffoli e enviou para cá uma sugestão que seria não permitir a prescrição, neste período, que eu apoio, concordo, exatamente para garantir que não haja impunidade. Mas isso é uma discussão política sobre a questão da impunidade, uma discussão que precisamos fazer. Mas é uma discussão, presidente, que ela precisa ser séria. Eu termino esses quatro minutos que tenho para dizer o seguinte. Quando isso envolve, então, uma pessoa, aí realmente as coisas ficam, de fato, antidemocráticas e viram casuísmo. Eu falo de Luiz Inácio Lula da Silva. E não foram poucos que disseram aqui que o problema estava mesmo sendo agilizado por causa do Lula. E disseram isso aqui. E eu agora vi uma pesquisa, foi feita pela pesquisa Atlas, está aqui hoje nos jornais, em que, depois que o Lula foi solto, Bolsonaro piorou o seu índice de aceitação na sociedade, a rejeição aumentou, e Sérgio Moro também. Isso, deputada Érica, mostra o casuísmo disso. Querem tentar fazer com que o Lula não possa estar livre para colocar as suas ideias, mexendo na cláusula pétrea da Constituição Brasileira. O que é casuísmo maior do que esse? Um absurdo de mexer com a democracia neste ponto. Já fizeram isso de uma vez. E outro dia o presidente Jair Bolsonaro, num sincericídio, agradeceu ao Moro, de público, porque o Moro foi fundamental ao prender o Lula, de fazê-lo presidente da República. E que, se não fosse o Moro, ele não estaria eleito. Claro, todos nós sabemos que quem estaria eleito era o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, há aí uma perseguição, onde o poder judiciário também não tem esse grau de isenção. E, quando nós fomos votar aqui que autoridades também têm que ser punidas, esses que hoje estão aqui dizendo que têm que punir todo mundo, passaram a mão na cabeça das autoridades e não queriam aprovar que o Moro pudesse ser punido, que o Dalanhol pudesse ser punido, como até hoje passam a mão na cabeça desses. Sabe por quê? Porque eles têm no poder judiciário um papel ideológico, como tem aquela procuradora que estava averiguando quem mandou matar Marielle, e ela própria era uma bolsonarista e pior que bolsonarista. Ela era contrário à verificação e crítica à própria Marielle. e ela fazia, portanto, parte de algo que não investigava, mas que buscava exatamente o contrário da investigação de quem matou Marielle. Essas coisas acontecem também no poder judiciário, por isso nós não podemos ser assodados, como se lá fosse o reino da perfeição, e a política o reino da perdição. Isso leva à ditadura, isso leva ao que está ocorrendo na Bolívia. Não houve fraude eleitoral, lá está havendo um golpe, pessoas estão morrendo por um golpe. E a ultradireita, a mesma que quer atropelar a cláusula pétrea, ela apoia as cinco, apoia ditaduras e apoia golpes, porque acaba que na ideia deles os fins justificam os meios. Então o meu apelo não é um apelo no sentido da ultradireita. Eu sei como pensam, sei no raciocínio onde vai levar, os fins justificam os meios. Não interessa, tem um clamor social. Mentira. Tem o clamor da internet, das fake news, o clamor, às vezes, de rede de TV autoritária. Tem esse clamor. Não é o clamor da sociedade. O clamor da sociedade é hoje o clamor por emprego. A sociedade está querendo emprego que o Bolsonaro não dá. A previdência que tiraram aqui, a aposentadoria. A reforma trabalhista que tirou direitos. E agora o Bolsonaro quer criar imposto até para desempregado, para que ele pague imposto agora. E vem mais pacote contra os trabalhadores. Por que vocês não ouviram as ruas ao fazer essa discussão? Por que receberam 40 milhões de emendas parlamentares e votaram na reforma da previdência? Aí não houve o clamor popular? O clamor dos trabalhadores e dos pobres? Os coitados, como alguns disseram aqui, em tom demagógico? Presidente, a discussão é séria. Cláusula Petra e democracia é coisa séria. Não pode ser confundida. Não pode ser confundida e nem motivo de demagogia. Muito obrigado.